Caça Niquel Quem mandou, conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou, não sei mulher Quem mandou, não sei linda desse jeito Quem mandou, conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, hein Bateria, bateria, vai Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminhadado pra amar Quem mandou, não sei mulher Quem mandou, não sei linda desse jeito Quem mandou, conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou, não sei mulher Quem mandou, não sei linda desse jeito Quem mandou, conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, hein Eu sou Niquel 999466078 E o DDD38 Manda um whisky E tu sim Caça Niquel